Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Viu? Não faltei, aqui estou eu gravando mais um vídeo Tô ótima de saúde, pra quem não for Continua super bem, espero ficar assim, né? Muitos anos E... não, aquela virose já foi embora E hoje, assim, eu vi nos comentários Muita gente tem pedido pra eu fazer vídeos Por exemplo, minha coleção de batons Minha coleção de bases Atualizar, sabe, as coleções Porque eu banquei uma foto no Instagram da minha penteadeira Eu tava arrumando umas batons Aí um monte de gente começou a colocar Ah, atualiza pra gente e tal A sua coleção Posso até gravar um vídeo de novo atualizando minha penteadeira Se vocês quiserem Mas eu tenho que dar uma... Vocês me avisem, mas eu tenho que dar uma geral nela primeiro Que ela tá meio bagunçadinha, assim, nas gavetas Aí, eu resolvi começar por uma coisa Que eu acho que vai pro ano todo, né? Como vocês já viram no título Vai pro ano inteiro Que é a lip balm Eu acho que no inverno a boca fica ressecada Mas no verão a gente também sofre com vento Com sol É... tem que cuidar o ano todo, né? Assim como o corpo que a gente hidrata o ano todo Eu acho que a boca também Os lábios também precisam ser hidratados É... o ano inteiro E assim, eu tenho uma coleçãozinha bem legal de lip balms Cada um tem uma história E eu vou começar a contar pra vocês Vamos começar primeiro pelos nacionais Enfim, aqueles lip balms que vocês possivelmente, né? Porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro Mas possivelmente encontrarão aí perto de casa Ou podem também pedir na internet Em sites brasileiros Tá? O primeiro É... que eu vou mostrar pra vocês Na verdade, eu tenho todos São os Lip Butters da Nivea Tá? Esse é o Lip Butter Framboesa Rose Óbviamente de framboesa Aí além dele, gente Tem... esse tem no Brasil também Que é o de Vanilla e Macadamia Que é muito, muito bom Muito bom Deixa eu abrir aqui Só o de... o de framboesa O framboesa tem um dois Que eu ganhei uma e não sei aonde Ele é assim Ai... todos eles Tem cheiro, tem gosto Dá vontade de comer São assim... deliciosos Mas o meu preferido É o único que não veio pro Brasil Que eu não entendo, assim Ficou... ai... Ainda bem que não veio pro Brasil Aquela egoísta, assim Ainda bem que não veio Porque eu ia comprar muitos Mas é sacanagem Eu não ter vindo Porque o mais gostoso de todos Que é o de caramelo É o Caramelo Cream Kiss Que é esse aqui Ele é muito bom, gente Ele tem... eu já falei dele várias vezes Aqui pra vocês Ele tem um cheirinho... ai... E o gostinho Do flambo, sabe? Aquele pudimzinho com a calda de caramelo É o gostinho dele, gente É o gosto dele Eu juro pra vocês É o gosto dele Tá? Então... São esses Eu tenho todos Da linha São muito bons Eu revezo Esse aqui ainda tá fechado E eu recomendo demais Ai eu tenho um parecidinho Que é da... Body Store Que é o hidratante labial de leite de cabra Que é esse aqui Ele é maravilhoso, gente Além do cheirinho da linha de leite de cabra Que eu recomendo muito mesmo Ele tem essa vesturinha assim Meio... Não sei explicar Parece umas bolinhas assim Mas não tem não Ele é muito gostosinho de passar Ele é meio aquoso Então a boca não fica melequenta É... Rende muito Muito, muito mesmo Enfim É uma delícia Aí outro Que vocês podem usar nos lábios E que vocês encontram aqui no Brasil Facilmente também É a... O Vasanol Né? O Vasanol Ele é uma geleia de vaselina 100% pura Que você pode aplicar Desde Joelho Cotovelo Né? Pega aqui Passa Cotovelo ressecado Mas Ele serve também para os lábios Para hidratar E Uma coisa muito assim Legal É que um pote desse Gente É para a família inteira Dura a vida A vida Sério Vocês nunca mais Não precisam comprar Se vocês quiserem Mas Assim Não tem cheiro É... É grande Né? Ele é grande Não Acho que até para carregar Na bolsa Vai, né? Dá para carregar Na bolsa É... O que mais? Ajuda a recuperar A hidratação Da pele Enfim Ele é assim É uma geleiazinha E É muito É uma hidratação Bem de lip balm Mesmo E que você pode usar Da forma Né? Usar Na boca Vê-la Vê-la Doer Nessas áreas Más Bessicadas E tem bem A texturazinha De lip balm Tá? Aí Outros nacionais Também Que eu gosto muito Que eu tenho dois São os da Maybelline Da... É... O Baby Lips Né? Os famosos Baby Lips Que tem filtro solar 20 Eu gosto muito É... Não Esse aqui tem filtro 20 Vamos ver se todos tem Alguns tem cor Outros não Esse por exemplo aqui Não tem cor Ele é totalmente branquinho Olha, deixa eu primeiro mostrar com a tampa Ele é totalmente branquinho Ele é assim Tem filtro 20 Esses meus são importados Tá? Mas assim O que vem de aqui é igual Não tem diferença nenhuma Tá? Ele é branquinho E fica transparente E eu já tenho outro Que é dessa embalagem aqui Roxa Com esse... Com esse... Pêssego Que ele já... É de uma corzinha De um... Também meio pêssego Uma corzinha meio pêssego Deixa eu ver E ele tem uma... Uma leve cor Aqui Uma corzinha bem leve Estão vendo? Enfim Então tem esse... Ai, acabei de manchar meu sofá Ai, Fernanda Faz besteira, Fernanda Ainda bem que não é o sofá da mãe, né? É o meu sofá Então... Isso já é... Eu que me viro pra limpar Mas não tomo bronca de ninguém Bom... Aí vamos continuar com os nacionais, tá? Só por enquanto nacionais Que vocês encontram aí em lojinhas de internet Ou perto perto da casa de vocês Tem... Esse aqui Da Beauty Box Que eu... Nossa, recomendo muito Que é o Happy Lips Que é um balme... Balme labial Brilho Rindo... Balme... Happy Lips Balme brilho labial Rindo à toa Que é esse de bombom de baunilha Ah... Nem gosto, né? Ele é... Vou tirar a tampinha Ele é um esnaguinho assim Tá? E... Ai, cheirinho e gostinho de baunilha Hidrata muito bem Gostoso Não é melequento Enfim Perfeito como toda a linha da Beauty Box Essa linha que eles têm de magnólia De bombom de baunilha De não sei o que Eu amo os produtos pra cabelo Pro corpo Tudo da Beauty Box É muito bom Ai, eu recebi Essa semana Da Natura Esse lip balm Da linha nova Da Natura Todo Dia De framboesa e pimenta rosa Que é um balme também De hidratação labial Restauração e hidratação Por 24 horas E ele tem um aroma bem sensual Bem gostoso Um gosto que é muito bom Que é esse aqui Tá? É muito gostoso Também ele é meio aquoso Então não fica Melequento Não deixa o lábio melequento Grudento E tem o cheirinho da linha Ai, que é muito, muito bom Muito bom Cheirinho de framboesa Com um spicezinho Uma coisinha da pimenta Muito Uma delícia Ah, deixa eu ver São esses Ah, gente A versão que eu tenho aqui É a versão alemã mesmo Mas vocês encontram aqui no Brasil Né? A versão nacional Do Bepontol Né? O Bepontol Eu tenho usado Até a própria O próprio de bisnaguinha Na boca Tô levando uma miniatura Na minha bolsa Mas tem o Lipstick Né? Esse aqui é com filtro 30 Eu esqueci se o nacional Tem filtro solar Mas o meu Eu comprei na lojinha Da Drica Matheus Aqui Esse aqui Que eu acho Sinceramente Melhor que o nacional De verdade Assim O formato Sabe? Eu acho que Sei lá Aqui podia ser assim também Do que ser bisnaga E Sem contar que esse aqui Tem um gostinho de baunilha Que também Também me agrada muito Então Esse é o alemão Assim Que realmente É alemão Eu prefiro Desse formatinho Do que o de bisnaga Mas o de bisnaga É muito bom também Ah, o que mais? Deixa eu ver Esse aqui não é nacional Mas vocês encontram No Brasil Na loja da Sephora Que é o Lip Balm Da Nuxe Que é uma marca Maravilhosa Francesa Que eu recomendo Apesar dela ser Cara É É É É É É Cara mesmo Mas é um Lip Balm Assim Ré Acho que é Ré Não sei como que fala Mas Ré De Mier Aqui ela Tentando falar francês Eu já lhe parlei Para francês Que tá bien Então Não tem como Falar muito bem Francês É só Comandre le vous Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et Mais algumas chiquinhas Eu fiz um ano De francês só E ele é assim E ele tem um cheiro De laranja Delicioso Merveilleux Ele tem um cheiro Muito bom De laranja E a hidratação Dele Gente É Assim Muito boa Eu economizo ele Um pouco Ele é muito bom Muito bom Ele é com Manteiga de carité E a hidratação O nome Você pode encaixar Essas tampinhas em cima Então você já sai Com o seu perfuminho Com o seu lip balm Em cima Ou com o seu perfuminho Seu batonzinho Ou Aí você pode Encaixando em cima Do outro também Quer ver Tipo esse aqui Você vai encaixando É porque a pessoa Não tem a menor habilidade Sabe Aqui Mas agora foi Você pode Encaixando um em cima Do outro Em cima Como se fosse A tampinha do perfume E aí você sai Com o perfuminho Já com o seu lip balm Com o seu É Tem um iluminador Tem um batonzinho É muito legal Essa linha E os cheirinhos também Tipo o Splash Tipo o Vitória Secret Bem dessa pegada Vamos lá É Esse aqui Eu Me considero ele Um lip balm Mas é um batom Que é o da Revlon É um lip butter Então Que é O meu É o Revlon Color Busts Lip butter O meu é o Strawberry Shortcake Que é o 80 Que é esse aqui É um batom Que hidrata muito Né Hidrata muito Derrete muito Também Derrete bastante Mas tem essa cor linda Eu amo rosa E Vem Você já viu Esse aqui Já tá mais manjado Acho que nas farmácias Né Você já tem visto ele Com mais frequência Por aí Eu acho que sim Não tem esse Vamos lá Essa marca que chegou ao Brasil Há pouco tempo No Rio Eu ainda não vi Mas em São Paulo Eu já sei que tem Farmácias mais chiques É Esqueci o nome daquela farmácia Que é chique É São Paulo Mas enfim É a marca Palmers Que é Cocoa Butter Né Tem essa fórmula Né De manteiga de cacau Enfim É bem hidratante E eu comprei Há muito tempo Comprei na Fionic.com Eu comprei Esse lip balm Que é Do tamanho assim De uma cola polar Se bobear É maior E o cheiro é muito bom Eu já usei bastante Por incrível que pareça E ainda tem produto E ele é delicioso Ele é delicioso É esse aqui Esse vocês já encontram Bom Na Fionic.com tem Mas eu já vi Eu acho Não sei se na Sephora Vende Palmers Mas em várias farmácias Se vocês botarem É Botarem No Google Com certeza Vocês vão encontrar Tá Em lojas brasileiras Com certeza Ele também hidrata bastante Não fica melequento Porque Tem uns aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que são lip balms Que Só tem cheiro Tá Não Não recomendo Mesmo Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Obrigado.